Olá! A dica de hoje é como deixar o seu banheiro com cara de lavabo. Um lavabo é caracterizado com um banheiro pequeno que possui apenas a bacia sanitária e lavatório. E já um banheiro convencional possui o box para banho. Mas existem alguns truques de como deixar o seu banheiro com a cara mais requintada como se fosse um lavabo. Nós podemos esconder o box do chuveiro, por exemplo, levando o vidro até o teto. Se o banheiro tem um pé direito bem elevado, pode-se rebaixar de gesso a área do box, para termos um acabamento mais especial. Além de trabalhar com película ou vidro jateado, espelhado, assim ao entrar no ambiente não terá a visão do chuveiro. Outra dica é eliminar o excesso de revestimentos. Com exceção da área do box do chuveiro, não é necessário revestir o banheiro inteiro. A parede aposta do vaso sanitário, por exemplo, pode ser aplicada uma cor interessante ou até mesmo um papel de parede lavável. Podemos também fugir dos balcões convencionais e utilizar uma pia de chão, bastante em alta. Quadrinhos e molduras também são uma ótima pedida. Então não tem desculpa. É possível sim fazer um banheiro totalmente diferenciado e requintado, mesmo com as configurações tradicionais. Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!